Os times chegaram ao Maracanã conscientes da importância que o título de campeão da Taça Guanabara teria para o futuro de seus clubes. Nós não temos ainda um patrocínio até o final do ano. Seria muito importante que a gente conquistasse algo nessa área para a gente ter tranquilidade para trabalhar. A gente sabe da responsabilidade que nós temos e sem dúvida é um momento único para cada um que aqui está. Esperamos fazer bem o nosso papel e se Deus quiser sair aí com uma vitória. Diante de um público de 45 mil empolgados torcedores dos dois lados, o jogo começou nervoso e com poucas chances de gol. Ninguém arriscava nada. Na primeira oportunidade que teve, o América não desperdiçou. Tudo começou na falha de Diguinho. Maciel acreditou e chutou forte. O goleiro Max deu rebote e o veterano Robert, sozinho, com o gol aberto, colocou nas redes. América 1 a 0. O Botafogo sentiu o mau momento. Olha que atrasada do zagueiro Scheidt. Um minuto depois, aconteceu o lance mais polêmico do jogo que poderia ter mudado o rumo da decisão. O goleiro Max cometeu um pênalti claro em crise. O árbitro, o William Mary, nada marcou. Eu prosseguiria no lance, ele foi e me acertou. Não teve nem como eu ficar em pé no lance. Foi direto em mim. Eu caí, eu achei que ele tivesse dado pênalti. Quando eu olhei, ele não tinha dado, não acreditei. Mas o juízo tem errado contra o América. O Botafogo, apesar de ser humano, é um tanto estranho, é um tanto complicado essa situação, né? O Botafogo jogava mal e desesperado ainda perdia a cabeça. Foi um festival de entradas violentas e cartões amarelos no primeiro tempo. Jogadas perigosas no time alvinegro foram poucas. A principal delas, este cruzamento de Rui, que assustou o goleiro Everton. Nas cadeiras, o ex-atacante Jairzinho do Botafogo, campeão em 67, lembrava detalhes do primeiro tempo naquela ocasião. Eu fui expulso no início, praticamente lá pelos 20 e poucos minutos. O árbitro interpretou como entrada, entrada eu, eu, entrada maldosa da minha parte e me expulsou. E hoje? Dá pra virar? Só depende da qualidade dos jogadores do Botafogo, esses que estão jogando. O Botafogo voltou para o segundo tempo com o Reinaldo, um lugar de Marcelinho. E a partir daí, o jogo mudou totalmente. O zagueiro Scheid foi para a área no escanteio e de cabeça se aproveitou da falha de marcação da defesa americana. A decisão estava empatada, um a um. Conseguiu fazer aquele gol, incendiou a partida, incendiou a torcida, aqui começou a nos apoiar. E incendiou mesmo o Botafogo e a sua torcida, Scheid. O time foi perdendo gols e não demorou. Oito minutos depois, em passe do próprio capitão do time, Dodô chutou no alto e iniciou a festa do título. Botafogo 2 a 1. Cansado e já derrotado psicologicamente, o América não teve forças para reagir. No contra-ataque, Zé Roberto entrou pela direita e colocou a pá de cal. Botafogo 3 a 1. O título estava garantido. Nos minutos finais, enquanto o América ainda perdeu o Bruno Lazzaroni, expulso, no banco de reservas do Botafogo, ansiedade pelo apito final e comemorações antecipadas. Pô, é inexplicável, cara. A gente é campeão, é coração, é Botafogo. A torcida está precisando disso aí, cara. O técnico Carlos Roberto Mervoso mal conseguiu ver os lances finais. E quando tudo terminou, lá estava no placar. Botafogo campeão da Taça Guanabara de 2006. Aí foi só festa. A torcida nas arquibancadas e dos jogadores dentro de campo. Com direito a troféu, volta olímpica e um grito que estava preso na garganta. A torcida nas arquibancadas e dos jogadores dentro de campo.